Por meio de denúncia, duas pessoas foram presas. Gente, olha esse caso aqui que aconteceu na nossa região. Você vai entender melhor que está chegando aí o Roneson para poder falar que elas foram presas depois de transportarem uma arma de fogo no trem de passageiro. Pensa bem a cabeça desse povo andar armado dentro de um trem de passageiro. Você sabe muito bem que é proibidíssimo, né? Segundo a Polícia Militar, a dupla havia embarcado na cidade de Resplendor, aqui no leste de Minas, né? Porque o Resplendor é demais. E o Roneson Pinheiro vem falar dos detalhes para a gente ao vivas. Roneson. É isso mesmo, Roberto. Extremamente proibido embarcar com esse tipo de material dentro de trens. O homem de 28 anos e a mulher de 23, Roberto, foram presos dentro desse trem na estrada de ferro Vitória-Minas. Segundo a polícia, o flagrante foi feito por parte da Polícia Militar na estação ferroviária, em uma estação ferroviária, no bairro Jardim América, na cidade de Cariacica, no estado do Espírito Santo. Ou seja, eles embarcaram em Resplendor e foram... Esse flagrante foi feito lá na estação, na cidade de Cariacica. Segundo a polícia, o casal foi descoberto depois de denúncias de que eles transportavam uma arma dentro da mochila. Segundo a polícia, Roberto, essa arma estava sem munição. Além da arma, a polícia informou que foram encontrados com o casal dois celulares. Como eu disse agora, eles embarcaram, e você também deixou claro, na cidade de Resplendor, aqui no leste mineiro. Eles foram levados para a 4ª Delegacia Regional da cidade de Cariacica. Segundo a polícia, eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo. A empresa responsável pelo trem, né, que faz a ligação à estrada do trem Vitória-Minas, informou que está colaborando com a polícia com todas as informações, é colaborando com as investigações, fornecendo todas as informações que forem precisas. Roberto, eu volto contigo. Obrigado, Rônio, por enquanto, pelas suas informações. Gente, mas assim, ele falou que a arma estava descarregada. Eu perguntei, ô diretor, como é que é o nome da retranca? A retranca é o título da matéria, o título do vivo que a gente vai chamar. Ele falou, trem-bala. Trem-bala? Descarregado? Vamos mudar o título aí, diretor. Bala, descarregado. Mas mesmo assim, comete um crime por estar armado dentro de um passageiro, um trem de passageiros. E aí E aí Tchau, tchau.